É, rapaziada, olha o estado do bicho velho, meu, olha isso, tudo quebrado, velho, nossa senhora, fala Willian, bom dia, bom dia, caralho, velho, mano, eu acordo cedo, né, olha aí as latas velhas, meu Deus do céu, tá maluco, velho, bom galera, salve galera, Jackson 600 na hora com mais um vídeo aqui pra vocês, bom, eu acordei cedo hoje porque eu precisava dar um jeito na minha vida, ah, não, eu tô brincando, galera, é assim, ó, ontem aconteceu muita coisa, né, Willian, meu Deus do céu, galera, só treta, Vitor, coloca só um pedaciquinho assim, ó, da teta. Achei vocês, vou falar pro Jonathan, seus p... vou falar pro Jonathan, seus p... Nossa senhora, velho, meu Deus do céu, a história é boa, né, andar com esses p... aí tu já viu, né, caramba, galera, é o seguinte, eu vim aqui cedo no Willian pra mostrar o estrago que foi feito aqui, né, e, bom, esse aqui já não... Ah, não sei se eu posso mostrar esse aqui, né? Olha, o Jonathan trouxe pra arrumar ele, é? Ah, então... Porque é pra acabar essas tretas, né, cara? Olha só, aí. Vamos colocar o vidro agora bem certinho, para a sua chave que já foi colocar. Pera, jegue aí. Eu falei pra ele levar esse ônibus, sabe pra quem? Pra mãe dele que tá precisando de um carro. Sério, mano? Se der outra treta, eu falo, ó, pega esse ônibus, olha lá pra tua... Massa, mano, pô. E vamos ver o estrago aqui da... como é que é o nome? A Saveiro Cross? A Saveiro. Nossa senhora, mano. Regaçou, né? Olha aí, galera. Isso que foi culpa do bruxo, tá, mano? Foi culpa. Fala pra você? E, ó, o jetão, vamos lavar ele hoje, né, Willian? Mano, uma coisa que eu queria que eu vim aqui cedo, sabe por quê? Eu acordei e vim com isso na cabeça, mano. Aham. Botar o motor lá no meu caiaque. Pegar esse motorzinho aqui, ó. Eu até falei já com o marinheiro amigo meu, ver se ele consegue uma hélice. Nossa, daí sim. Ou será que nós não conseguimos projetar uma hélice soldada, alguma coisa assim? Porque a hélice tem que ser bem calibrada os dois lados, né? É, né? Por peso, coisarada, né? Senão tu pode ficar no meio do mar, a deriva. Nossa. Imagina. Aí é ruim, né? Não, mas é só levar um reme já era. Bom, é isso, né? É isso. Vim mostrar aqui as cagadas que foi feita. E os projetos. Nossa senhora. Tá maluco, né? Mas tá bom, né, mano? Pelo menos tem projeto, né? Imagina se eu não tivesse ideia pra nada, né? Mas é ideudo. O que mais nós temos aqui é ideia, galera. Só que é o seguinte. Ah, vou mostrar o detalhezinho ali que aconteceu no carro. Eu não queria mostrar, mas já que eu tô no vídeo aqui. Aconteceu, né? Aconteceu. Olha só, galera. Não sei se vocês viram o carro do amigo aí. Nem dá pra ver, né? Se for ver. Olha só. Vai debaixo dele pra ver, né? Aí, galera. Vamos ver se o editor consegue. Editor, bota a placa. A placa não. Bota a foto do incidente. Meu Deus do céu. Pesado, né? Pesado, né? Mas é só pintar, né? Ainda bem que não amassou que nem o do Nigo, né? Ainda bem que não entrou tudo pra dentro. Lembra o do Nigo? Nossa, acabou. Nossa, acabou, né, meu? Pô, tá doido. E tá feio, mano. Depois desse dia aí eu resolvi não lavar ele mais. Aí daí já é relaxo, né? Aí já é relaxo, né? Vou trazer a VAP aqui e vou lavar tudo aqui. Com o aspirador tudo. Com o aspirador tudo. Vou lá pegar. Aqui tá feio, mano. Depois que a gente foi lá pra festa, tá baiar. Nossa, sujou tudo dentro. Nossa senhora. Aqui atrás mais. Ah, aqui o cadela tava aí atrás, né? Cadela, né? Tá louco, né? Sujo. Quando o cadela tá atrás já era, né? Nossa senhora, mas tá feio essas rodas, ó. Mano, tá tudo feio. Tu vai lavar, vai secar e vai passar um produtinho que eu tenho ali. Boa, né? Sabe o que eu queria passar, mano? Uma ceirinha. Carnaúba é o que eu tenho ali. Ah, é? Nem cada um é o idinho. Ah, não. Ó, o William fazendo propaganda já. Eu queria ver o... Tipo... Quando chove, mano. Ô, é bom. O... Aquele bagulho que faz... Como é que é o nome? Parabrisa? Nossa senhora, que isso aqui. É o top que eu uso na BM. Caramba, velho. É que a BM tu acha que eu tô encapada lá pra não pegar poeira. Nossa, velho. Olha isso aqui, mano. Galera. Olha que legal. Essa ceirinha aqui é top, hein? Abri pra não ver. Nossa, velho. Olha o cheiro. Ah, não. Vou até comer. Vou até comer. É boa. Olha que legal. Galera. Sabe aquelas mulheres que usam isso daqui, ó. Pra passar assim, ó. Ah, é assim, né? Nossa, maciozinho, né? Cara, que top aqui, hein? Esse aqui já sei onde você comprou. É da Coreia, velho. Da Coreia. Vagam. Pra não falar certo, né? Que ele não patrocina nós, né? Então, galera. Se você quiser comprar uma coisa dessa aí, né? Vá lá em qualquer lugar aí e procure. Que eu não vou falar onde é que é. Bom, eu vou mostrar o carro pra vocês, né? Primeiro eu vou ter que pegar agora e ir lá comprar ração. Com os cachorros. É, esse vídeo vai ser uma loucura, velho. Normal. Eu vou lá comprar ração. Direto então. Vou levar lá pros cachorros. E já vai voltar aqui. Já vai voltar aqui. E vocês já vão ver. Vamos ver tudo isso acido. Vamos. Vamos. Vamos lá pros carração, pros cachorros. Pra cachorros. É isso aí, galera. Esse é meu dia. Você vê, né? Amanhã é corrida, né, mano? Quem que não tem um dia assim, né? Você tem um dia assim, será? Minha manhã é assim, galera. Às vezes eu não mostro, né? É bom mostrar o que o cara faz de manhã, né? Nem tomei café ainda. Vamos ver. Fazer as coisas. Dei assim pra eu terminar. Vou tomar um cafezinho. Vê subir e ter um café lá. Falar um café. E eu compro ração aqui, galera. Porque é mais barato pros cachorrinhos. Eles são veinhos. Então eles comem ração pequenininha, né? Beleza? Beleza. Comprar uma raçãozinha pro cachorrinho. A rua todos lá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Na Jara compra a ração pequenininha. Sabe qual é? É. Uma bolinha bem pequenininha assim, ó. É de gato, né? Bem pequenininha. É, não. Não, é de cachorro, né? É muito raça. Nove reais. Ela sempre pede lá. Dei, acho que você leva lá. É. Quero quanto, galera? Pode ser uns cinquenta pila. É bem pequenininha, irmão. É, ó. Bem pequenininha. Eles são veinho, né? Dei pra mastigar. É a menina que mora lá. É, aham. É a menina. Tá na barra ali em cima. Filha do Nilson. Ah, é verdade. Filha do Nilson. Isso, filha do Nilson. É que na relação, estou dormindo no ponto aí. Hã? Estou dormindo. Ah, não, de volta. Cheguei. Ai, cara, quase caí. Hi, hi, hi. É, rapaziada, ó. Agora sim. Ei. Papá. 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 Hã? Ah. Papazinho. Ai, neném. Agora sim. Caramba. Galera, eu sou obrigado a colocá-los pra comer assim, que eles são muito velhinhos, eles não conseguem comer com o cheiro da bacia. Não sei se o cachorro de vocês é assim também. Há muito tempo comendo na bacia de plástico, acho que com o cheiro de plástico, sabe? Aí eles comem assim, ó, no tapetinho. Eles não gostam que coloquem na bacia deles e não comem. Assim eles comem que é uma coisa. Não vou atrapalhar eles, deixar eles comer. Nossa, foi uma bagunça aqui. Mas tá tudo certo. Agora vamos lá. Vou dar um salto temporal. Vamos lá lavar o carro. Talvez eu consigo dar esse salto temporal. 1, 2, 3 e... Nossa senhora, caraca. Onde é que eu cheguei, velho? Meu Deus. Meu Deus do céu. Donto, donto, velho. Cara, eu vi de Nárnia, velho. Donto, donto, velho. Aham. Ô, Zobor, só alegria. Só vi o cara tratando. Só alegria. Só alegria? Aqui estamos. O que você tá fazendo com esse fiapo aí? Parece uma tripa de porco. Fazendo uma corrente, ó. Isso aqui eu aprendi quando era caminhoneiro. Ah, é? Aí, ó. Agora tá servindo, ó. Caramba. Eu fazia isso aí quando eu trabalhava coisa de barco, sabia? Na... Uma marina. Sabia que esse é o processo de uma máquina de costura? Sério? A agulha pega e puxa e faz só isso, ó. Sério? Então pra aqui é agulha, né? Senão vai com a mão, né? Então, ô, Zobor, eu queria pedir licença pra você pra eu lavar o carro aqui hoje. Tá feia com isso. Você sabe que aqui tá em casa, né, porcinho? É mesmo? Só alegria. Eu trouxe até a VAP. Se quiser usar pra lavar o motor, alguma coisa, tá aí. Aí. Né? Só alegria. Só alegria, né? Um ajuda o outro e os... E a mamão lava a outra e as duas estão a banho. Caramba, vou pegar a VAP aqui então. Olha aí, galera. Trouxe a VAP. Ah, William, olha o que eu trouxe. Ah, velho. Ah, não. Caracão. Vamos pegar. Bom, galera, agora vamos começar a lavar o Jet. Acho que eu vou botar um time-lapse aqui pra vocês verem. Olha como é que tá feio. Mano do céu. Olha o sujeiro. Não sei se dá pra ver aí. Tá feio a coisa. Mas vamos lavar e deixar eles zero. Galera, o William me deu um produto aqui que a água nem para no carro. Esse aqui, ó. É, agora tu vai passar e tu vai ver depois. Tá, como é que faz daí? Agora tu vai pegar a esponjinha aqui, dar uma pinceladinha aqui no carro inteiro. Eu quero ver isso aqui que vai dar. A pior cera de carnaúva do momento. Aquela que a água não para. Passa no carro inteiro. Depois nós vamos mostrar o resultado. Pessoal, gente. Bom, galera, agora eu vou mostrar como é que a sela repele a água. Olha, não ficou, cara. Só as gotinhas. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. É nóis, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.